E para você que acompanha a programação do AmazonSat, seja muito bem-vindo a mais um Estação Mamoré, o programa cultural do estado de Rondônia. E falando de cultura, hoje você vai conhecer um pouquinho sobre o monólogo Não Há Nada Para Fazer. Confira. Imagine isto, num dia desses, um belo dia. Imagine um dia, um belo dia como este, acabando. Imagine. E eu falo agora com o ator Marmudes. Marmudes, fala pra gente qual que é a temática desse monólogo. Então, o texto Não Há Nada Para Fazer. Ele é escrito por um dramaturgo amazonense, o Jorge Bandeira. E fala sobre um dos maiores escritores do século XX, que é o Samuel Beckett. Ele é considerado como um dos últimos modernistas e por alguns como um dos primeiros pós-modernistas. Os textos dele evolucionaram não apenas o teatro, a história do teatro, mas também a história da literatura. Eu acho também a história das ciências humanas também, porque ele é muito utilizado em debates de filosofia, psicanálise. E não é por acaso que ele ganhou o prêmio Nobel de Literatura no ano 1969. Ele é considerado por muitos como criador de um teatro chamado Teatro do Absurdo. Também ele foi famoso pelo reducionismo e minimalismo nas peças dele, nas obras dele. Por exemplo, ele tem uma obra de 1973 chamada Not By, onde não há personagens, mas apenas uma boca no escuro falando sem parar. E aonde que surgiu a ideia de interpretar essa obra? Então, a gente pegou esse texto, que é do Jorge Bandeira, que é o amigo do diretor também. E o Samuel Beckett, ele tem a vida e a obra muito interessante. E ele tem uma visão de um homem que é pessimista, mas é muito interessante. E que provoca o ser humano, o outro, o espectador, a refletir. Ele acredita, por exemplo, que o maior pecado do homem, o maior delito do homem é o de haver nascido. Que não tem nada a fazer para a nossa existência, para a vida. Então, talvez por isso seja o título do monólogo, que é escrito por Jorge Bandeira. É um monólogo muito lindo, um texto muito poético, que realmente instigou a gente. Nós gostamos muito, a equipe, o diretor, a preparadora, a coordenadora aqui do curso, né? Porque nós somos alunos de teatro, né? Esse som perturbador não mostra nunca! Então, foi todas essas junções de coisas. Na verdade, a gente começou a fazer como se fosse uma leitura dramatizada, que no dia 27 de março se celebra o Dia Internacional do Teatro. Então, para comemorar essa data tão importante para nós, artistas, nós fizemos, organizamos aqui no Taperi, uma semana de leituras dramatizadas. E aí, o Chicão, que é o diretor, falou que esse texto era muito bom e falou que eu queria que eu lesse, fizesse a leitura dramatizada, e eu me apaixonei. E desde março, foi dia 29 de março, no meu aniversário, que a gente fez a leitura, e desde março a gente está ensaiando. A gente vem ensaiando, como eu te falei, de três a seis, a sete vezes por semana. É um trabalho árduo, um processo muito árduo. Todo dia a gente está aqui ensaiando, tentando criar coisas novas, ideias novas, eliminando outras que talvez não foram tão legais, né? Então, está em processo, vai ficar em processo por um tempo. E qual é a influência das máscaras no monólogo? Então, elas têm muitas influências, porque essa máscara, na verdade, o teatro, se a gente for estudar a história do teatro, as máscaras tiveram um papel muito importante, por exemplo, no teatro grego. Essa é uma influência, mas não tem nada muito a ver com o espetáculo. Mas as máscaras também, elas representam nossas personalidades. Então, são várias personalidades, são os vários personagens que ele criou. Aqui nós... Ele criou vários personagens que entraram na história do teatro. Pods, o Vladimir, o Estragon, que são os personagens de Esperando o Godot, né? Que são dois personagens, por exemplo, o Godot e o... Não, não o Godot, desculpa. O Vladimir e o Estragon, que estão esperando esse cara que é chamado Godot e que ele nunca chega. E isso, talvez, reflete a nossa existência, a nossa vida. Porque a gente sempre está esperando por algo e não sei se algo um dia vai chegar. Quanto tempo tem? O espetáculo ou o processo? Nós estamos em processo desde março. Então, março, abril, maio, junho, julho. A gente está no quinto mês do processo. Acreditamos que seja ainda pouco. É um processo longo, árduo. A gente está aperfeiçoando, né? O trabalho contínuo com o diretor, preparação do ator, com as máscaras, o cenógrafo. Essas máscaras foram confeccionadas dentro do processo. O nosso cenógrafo, Ismael, ele fez. Tirou as medidas, por exemplo, essa é a minha máscara aqui. Aqui é a do diretor, a desenha aí também. Então, as máscaras são, a maioria dessas máscaras foram feitas do rosto, dos que estão trabalhando em cima desse processo, né? Tem previsão de estreia? Eu acho que você tem que perguntar ao Chicão ou à Zayne, né? A gente não está trabalhando nessa perspectiva. Ah, a gente tem que estrear agora, né? A gente fez aquele processo que foi aberto ao público. Foi bastante interessante até para ver a reação do público quanto as ações físicas, a minha própria concentração, a minha interação com as máscaras, coisas que deram certo, não deram certo. E a gente está trabalhando. Eu acho que mesmo estreando a gente vai continuar em processo, porque é isso que torna arte arte. Sempre está renovando, criando coisas novas e dá continuidade ao processo criativo. Ok, obrigada pelas informações e você continue ligado na Estação Mamoré, que no próximo bloco tem mais cultura. Eu volto já. Mesmo que não se descubra nada além das coxias, é preciso buscar algo para nos dar motivos de continuar a viver. Lentamente, nossos melhores momentos nos deixarão em paz para sempre. Rest in peace. Oferecimento Bemol Oferecimento 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 Bemol Oferecimento